Continuando, focado em Sush, eu gostaria de convidar ao palco, para conversar agora um pouquinho sobre a inteligência por Sush, o Paulo Henrique Baracho, responsável pela área de Sush Analytics da Wine.com. Paulo, por favor. Senhor, quero convidar o Tiago Luz, reconhecido nacionalmente como um dos maiores especialistas em Sush e o maior especialista em contas de ROE e varejo. Já gerenciou contas como Dell, Vivo, Ponto Frio, Extra, Itaú, Carrefour e Centauro. É considerado pelo Google como idealizador do melhor exemplo mundial de uso de S&M no setor imobiliário, que é a Stechnisa. Tiago, a palavra está com você. Liguei o cronômetro. Tudo bom, pessoal? Primeiro, obrigado por convidar a gente a estar aqui. Sei que está no finalzinho, vocês estão cansados. Eu vou tentar passar algumas coisas legais sobre isso. E a primeira é que vocês vão ver um monte de cachorro na apresentação. Quantos aqui tem cachorro? Levanta a mão. Agora, baixa, quantos tem gatos? Ok, estamos na maioria. Isso é bom. Vamos começar. Então, hoje eu fiz o Underdogs. Eu trabalhei na mídia digital, que se tornou uma agência casa. Comecei com o Search em 2005. Depois eu fui diretor de mídia da DM9. Foi bacana pra caramba levar a Search para uma agência como a DM9. Depois eu fui vice-presidente de mídia da Wonderman. E daí estava tudo muito bom, todo mundo faz, e eu falei, vou fazer uma agência. Não repitam isso, né? Às vezes é mais complicado. Esses são os clientes que a gente atende. A ideia da Underdogs, passando rapidamente isso, eu juro que é o último jabá. Cara, eu quero ser a bugate das agências. Então, a gente não atende muitos clientes. Essa é a grande diferença. A gente atende no máximo oito clientes. Hoje a gente está com cinco. E a ideia é não passar desses oito. Por quê? Porque se você tem muito cliente, você não dá atenção para esse cliente. Isso aprendi em todas as outras agências que eu passei. Então, o que a gente faz? Alta performance em links patrocinados, toda a estratégia de plataforma digital, mídias sociais, gestão de mídia, e a parte de SEO. E a gente, uma das coisas que eu fiz foi dar um passo estupidamente maior que a minha perna. A gente tem um escritório de 550 metros quadrados na Berrine, que custa muito caro. Então, eu preciso dos senhores como os clientes para pagar o aluguel. Mas o pessoal também joga videogame na hora livre. E, graças ao nosso PR maravilhoso, a gente aparece para caramba em todos os meios, falando um monte de coisa que a gente faz. Algumas exageram. Então, vamos lá. Isso aqui, para mim, é muito importante. Isso aqui é background. Isso aqui mostra que você conseguiu fazer alguma coisa certa. Se eu estou aqui hoje falando para vocês, é que eu tive ótimos professores. Atendi o Magazine Luiza, o Donato, o Fred. Tive um prazer muito grande de atender o pessoal da Nova.com, no começo da Nova, o Dudu, Vicente, que está aqui, Quiroga, Xalita, meu Deus. Então, minha vida sempre foi o ROE. Trabalhar com ROE sempre é complicado. Porque você tem que ter o ROE, tem que ter o volume, e todo varejista tem uma coisa em comum, o melhor preço do mercado. Vocês nunca falaram para mim, não, não é tão bom, tem outro melhor. Então, vamos passar para isso. Quando a gente fala que, e vocês talvez se sintam nesse momento, quando a gente fala que ser um underdog, que é ser um azarão, que é esse o significado da palavra underdog, muitos de vocês vão se sentir assim, com concorrentes muito grandes. Então, eu atendo o Centauro. O Centauro estava aqui, o pessoal da DaFit, tem aquela empresa pequenininha que vocês conhecem, a Netshoes. É sempre complicado competir com esses caras. Então, a gente se sente muitas vezes assim, competindo contra empresas grandes, que têm muito investimento. E a ideia é passar para vocês, como uma mídia ajuda a outra. Eu nunca vi uma palestra desse tipo, se vocês já ouviram, desculpa, tentei ser algo original. Ano passado eu palestrei quase 60 vezes, eu só falei de Google Shopping, é bom ver que o Google Shopping está vindo. Então, vamos lá. Pessoal que está aí no fundo, desculpa, tá? Mas o que eu estou tentando mostrar aqui é uma mística que existe em torno do ROI, que a gente acaba só medindo, a gente, todo mundo aqui, acaba só medindo o ROI do último clique. Então, muitas vezes você fala, não é tão bom o meu ROI em portal. E você acaba tirando o volume do portal. Você acaba falando, não está sendo tão bom o ROI que eu tenho de busca orgânica. Eu deveria melhorar o SEO. Mas o que a gente esquece, e o que, graças a Deus, o Google Analytics trouxe, é mostrar que as outras mídias, os outros canais de mídia, ajudam no seu ROI. E ajudam de uma forma que a gente não sabia. De uma forma como o investimento que você faz nas outras mídias, acabam te ajudando em todas elas no final. Então, estou mostrando para vocês números reais que aconteceram. Então, tudo que está aqui é mega sincero. Então, a primeira coisa que vocês vão ver são esses intercalados aqui, que é justamente quando uma mídia acabou ajudando na outra. Quando você tem alguém que passou pelo teu link patrocinado, mas o teu último clique foi, por acaso, num banner do Terra. O que vai aparecer no resultado do Google Analytics é que a compra foi do Terra. Só que ele passou pelo links patrocinados. Talvez se não tivesse aquele clique no links patrocinados, você não teria a compra. Então, a história é, o ROI é bem maior. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Para quem está aí no fundo, vai estar difícil, mas eu vou falar. Isso aqui é um exemplo de quanto a gente teve em um determinado mês, né? De Google Links patrocinados. Se você olhar aqui, de last conversion, ou seja, a última conversão nesse período, foi de 5 milhões e meio de vendas. Porém, links patrocinados ajudou a trazer para esse e-commerce 7 milhões e 500. Ou seja, o último clique dele foi de 5 milhões, só que ele ajudou a trazer 7 milhões e 500. Se você descer um pouco mais lá embaixo, você vai ver Buscapé, não tem tanta essa diferença. Buscapé trouxe 1 em 300 e ajudou a trazer 1 em 800. Por quê? Pelo formato que é a mídia. É um comparador de preço. Normalmente, quando ele passa pelo comparador de preço, ele já está no período final. Muito provavelmente, ele vai fazer a compra da mídia pelo Buscapé. O pessoal do Buscapé ali agradece esse momento. E daí sempre vai acontecer isso. A diferença do Google AdWords e do Analytics, que infelizmente nunca vão bater e vocês nunca vão me pagar pelo valor que vem no AdWords. Sempre no Analytics. Mas é uma diferença brutal, porque a gente está falando que no Analytics, ele está marcando 7 milhões e meio, enquanto no AdWords, ele marcou 14 milhões e 800. Por que existe essa diferença? Todo mundo fez a cará, por quê? Cara, o AdWords, por ser do Google, lógico, ele vai marcar até o último momento. Se foi o primeiro clique dele, mas o cara só comprou depois de 30 dias, comprou de forma orgânica, para ele, ele não quer saber. A métrica dele é, você comprou por mim. Diferente do Analytics, que vai chegar e vai falar, não, o que vale para mim é o último clique. Então, para a gente não ficar numa briga religiosa do que vale a pena e o que não vale a pena, é legal saber o que acontece nos dois. Isso aqui é uma coisa, teve alguém aqui que eu acho que foi o Tiago, aliás, o mundo é dominado por Tiago, pelo amor de Deus, como tem Tiago. Minha mãe foi muito criativa. De quanto tempo o Lifetime Value que é, mas isso aqui é importante. Quanto tempo leva para realmente existir uma conversão? Entrem na conta de AdWords de vocês, se vocês não têm, ou pedem para a agência, para olhar quanto tempo leva para acontecer essa conversão. Aqui a gente está falando que esse varejista, em determinados produtos que ele tem, ele leva oito dias para ter essa conversão. Isso muda de varejista para varejista. Então, muitas vezes, a sua ação tem de mudar nisso também. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é aquele caminho que ele percorre. Isso você tem no teu Analytics, chama Multichannel Funnel, você vai lá e você vai encontrar isso. E esse resultado, ele mostra de cara para mim, está vendo? Ele passou pelo direto e foi pelo direto. Ou seja, para ele fazer 21 mil conversões que geraram 320 mil reais, ele teve de passar duas vezes pelo canal direct. Mas aqui ele começa a você ver a diferença. Primeiro ele passou pelo orgânico e depois ele passou pelo links patrocinados. Isso aqui foi o sétimo caminho mais comum nesse mês para gerar venda. E se eu for para o décimo, o décimo foi links patrocinados e busca orgânica. Será que eu devo desconsiderar esse clique aqui? Sendo que ele trouxe no total 288 mil reais. É isso que você tem de lembrar. Que uma mídia acabou ajudando a trazer resultado para a outra. E se você perceber, ele vai acontecer em todos os caminhos. CPC para orgânico, orgânico para CPC, links patrocinados para busca pé. O décimo resultado. Ou seja, ele passou primeiro por links patrocinados e depois ele foi para o busca pé. Isso trouxe venda. Então, ali você vai falar não, busca pé não funciona. Não, ele funciona. Ele traz resultado. A gente vai passar por todas as mídias para vocês verem que às vezes acontece esse tipo de caminho. Olha o tamanho. Links patrocinados, direto, direto, direto. Nesse período, para fazer a compra, o décimo sexto caminho mais normal foram quatro interações no meu site. Mas a primeira começou por onde? Links patrocinados. O que é importante para vocês é ROI. Então, eu fiz a conta bem simples para não ter erro. Ainda está em vermelho. Se você pensar somente o investimento que foi de 170K para trazer esses 5 milhões e 800, a gente teria um ROI de 32.8. Se eu pegar toda a parte que foi do último clique mais a parte assistida, a gente teria um ROI de 77.8. Eu não estou falando que você deve pagar a sua agência por causa disso, mas eu estou falando... Mas se quiser eu aceito. Mas eu estou falando que você deve lembrar disso. E os exemplos acontecem também na parte de um e-mail. Então, você tem aqui, normalmente, a tua base, as bases que você compra, os caminhos que você percorre. Então, dá uma olhada. Ele passou primeiro por... Aqui, o quinto caminho. Ele passou por e-mail e depois foi para direto. Ou seja, ele não clicou direto. Ele saiu, voltou, depois ele lembrou do site, digitou o URL do site, voltou e fez a compra. E também, o que acontece? Ele passou por limpos patrocinados primeiro e depois foi para o e-mail. É um caminho diferente. A gente não pode esquecer esses caminhos. Em termos de ROI, o que daria? Um investimento mais ou menos de 30k, um ROI de 4.7. Você vai falar, nossa, como foi ruim isso. Só que se você olhar toda a conversão assistida, 18.6. Será que vale a pena tirar esse número? Busca pé. O momento da Camila olhar para mim, brava. Opa, passou um a mais. Isso aqui foi quanto deu o Busca pé. 1,300. Com versão assistida, 1,800. Mas o que é interessante ver é esse caminho que ele faz aqui. Links patrocinados, links patrocinados, Busca pé. O oitavo caminho mais recorrente. Ou seja, perceba como ele está realmente, ele fez a primeira procura, entendeu o que ele estava procurando de produto, preço, fez mais uma vez, se refinou, só que no final, no momento de fazer a comparação de preço, ele passou por onde? Pelo Busca pé. Mas também tem o contrário. Ele passou pelo Busca pé, encontrou alguma coisa, mas finalizou com links patrocinados. Em termos de ROI, se a gente for olhar, também a gente não pode falar que é ruim o resultado do Shopping Oil. Ninguém falou de Shopping Oil hoje, tadinhos. Se você olhar aqui, só teria vendido 2.300, mas se a gente olhar como um todo, 48.000 que ele ajudou a te trazer de venda. E aí, vamos cancelar o All? Não, né? E se a gente falar aqui de um pequenininho chamado Rendmob, fez 2.700 e converteu, ajudou a converter 14.000. E aí, vale a pena tirar dinheiro dele? Isso é importante. É o caminho de todas as minhas. O Nino está ali, ele adora falar disso. O que a gente está falando é que, se a gente olhasse o investimento do Busca pé, de 200k, daria um ROI 6.6, com a última interação, daria 16. Você tem de olhar isso. Terra. Tem um monte de varejista, eu aprendi isso com o Vicente, que portal para dar resultado é difícil. E está aqui, aberto, todos os formatos, mas prestem atenção aqui. O ROI dele seria próximo de 200 mil reais, mas ele fechou um pouco mais de 600 mil reais com conversão assistida. E aqui estão os formatos, Super Banner, Referral e por aí vai. Tem mais formatos estranhos, barra, posição, e cada um deles você consegue ver do lado o resultado. E novamente, o caminho. O quinto caminho mais comum, ele passou pelo retângulo do Terra e entrou no site. Fez o caminho direto. O décimo, ele passou pelo Terra e foi no links patrocinados. Quem disse que não tem semelhança? Quem disse que ele não faz a busca dessa forma? A gente acha que não. o usuário que vai somente em portal ele não vai fazer esse comportamento de ir em um buscador. Ele faz. Ele passou por um retângulo. Meu Deus, ele clicou no retângulo. Vamos comprar retângulo. Investimento 100K. ROI de última interação. Eu sei. Baixo. Péssimo. 1.9. ROI da última interação, mas vende assistida. 8.1. Será que a gente vai tratar agora o Ricardo Moriwaki um pouco melhor quando ele for falar com a gente? Acho que vale a pena, né? Eu vou falar um pouco de page speed. Eu poucas vezes vi alguém falar sobre isso. Três minutos. Estou bem. Estou bem no tempo. Tem diferença. O Google colocou no Analytics, graças a Deus, uma parte que fala sobre a velocidade no teu site. E como todo mundo viu aqui, todo mundo que chega aqui na frente fala sobre a Amazon e quanto a Amazon é legal. mas a Amazon lançou uma publicação dela falando, um estudo falando que cada um segundo que ela leva para carregar uma página, ela leva 1% de venda. Provavelmente arredondaram, né? Não deve ser isso. Mas para cada um segundo você perder 1% de venda me assusta. E se a gente abre por cidades, a gente percebe que a média do parar é de 16,17 segundos. O Google tem como métrica e essa é uma métrica legal de vocês terem. Se o Google falou, a gente segue. Eles têm mais PHD por metro quadrado do que a gente. Que o tempo correto, aceitável, é de no máximo 7 segundos. Se você está em 16, você passou um pouco. Será que não vale a pena perceber o que está acontecendo com o pessoal do Pará? Afinal, a gente teve uma navegação de quase 1 milhão de page views. Eu sei que Tocantins é complicado, deu 52 segundos. Lá é muita coisa discada, mas será que não vale a pena a gente prestar atenção com o que acontece em Minas Gerais que está em 10,65? O que está acontecendo? O que eu posso fazer? É acamar? O que é que eu posso conversar para não perder venda desse jeito? Isso normalmente passa reto pela gente. Oh, que bonitinho. O que eu quero mostrar agora para vocês é um relatório que você consegue tirar hoje no seu Analytics falando sobre a velocidade de cada uma das páginas. E agora a gente não está falando cidade, a gente está falando das páginas. A gente vai falar das páginas que são importantes para você como varejista. Por exemplo, a página dos produtos. E a média da página dos produtos seria dessa linha vermelha para baixo, que é os 7 segundos. Olha o que acontece aqui. Olha o que acontece nesse momento. Por que eu perdi venda? Perdi venda porque demorou para carregar. ninguém vai esperar um tempo de 15, 30 segundos para abrir uma página. Você entra em desespero, aconteceu alguma coisa. Meu PC travou. Burro, não usa Mac e tem que acontecer isso. Página de pagamento. Tem alguma coisa errada. Dá uma olhada aqui. Isso aqui você está na média dos 10 segundos, mas aqui você chegou na média dos 80 segundos. um minuto e vinte para abrir a página de pagamento. É ruim, né? Eu seria mandado embora por muito menos. Mas o Douglas da TI está aí, sabe que é difícil manter. Complicado. Mas isso acaba na tua meta no final do dia, você vai falar vende menos. O que aconteceu? Foi o meu concorrente? Não. Está dentro de casa. Você estourou o tempo. Alguma coisa estourou. Olha que bonitinha. Uma das ferramentas legais que o Google fez é o real time. E o real time é coisa de maluco. Assim, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com varejo, um pouco depois, quando eu fui um dia em um ponto frio, ainda no tempo que estava no Rio de Janeiro, ele tinha um grande monitor lá mostrando o número de vendas por segundo. Cara, eu falei, meu Deus, eu quero isso para mim. Olhar cada venda o que acontecia. Isso me lembrou muito um joguinho que nós, homens, jogávamos, que era o Elifute. Quem aqui já jogou Elifute? Saudade, né? Você ficava que nem um retardado olhando uma página com um monte de número assim. E essa mulher passava. Amor, o que você está fazendo? Calma que vai sair um gol. Ela não entende. Não tem gol. E o Elifute era assim, cara. Um monte de número. Se lembra que você contratava você não podia contratar o jogador cordeirinho. Tinha um perna de pau, tinha um caneleiro. Mas, essa é a página principal do Elifute. Aqui que a gente ficava. Esse era o nosso real time. O campeonato rodando e o gol não saía. Gol! Fazia tom! Gol! Caramba! Mais um dele. E esse print tem algumas coisas muito importantes. Esse print você pode achar se você procurar Elifute no Google. você vai ver que tem algumas coisas interessantes que mostram a realidade. O primeiro é que o Atlético Paranaense que está escrito aqui realmente caiu. E está lá embaixo nas últimas divisões. O segundo é que o Cruzeiro não consegue nem mais ganhar do Ceará. Não sei se tem algum mineiro que está triste por isso. Nossa, tem um aqui. O terceiro é que o Vasco continua sendo vice sempre. O Flamengo está na frente. O Palmeiras não consegue ganhar da Lusa. Foi antes do Barcos eu já sei. Mas o melhor é que o freguês sempre passa, né? Ali. Corinthians continua ganhando São Paulo. Ok, ok, ok. Vamos lá. Isso é real time. E o legal é que isso realmente funciona. O negocinho fica mexendo pra cá. E você pode escolher a página do Checkout e ficar assim. Vai, converte. Por que você foi embora? porque quando fica vermelhinho ele foi embora. E daí você pode ter uma outra página que é a página final do Checkout. Vai, bota o pagamento. Vai, bota o pagamento. E você separa por mídia. Mas agora eu quero falar pra vocês de algo melhor do que isso. Porque tá vendo aqui todos os formatos, todas as mídias tem tempo real. Isso aqui é loucura. Mas o que eu quero desafiar vocês a fazerem é chega no seu Analytics separa a fonte do tráfego cria um perfil novo eu não vou ensinar isso aqui senão a gente vai ficar muito tempo e daí mata o tempo aqui. Mas separe esse tempo por algumas campanhas então você tem a tua campanha de notebook que é a mais importante pro teu varejo faz um perfil só pra ela e liga o real time. Você vai entender só o que aquela campanha tá trazendo de resultado pra você. fez alguma ação de e-mail o Martin quer saber o que tá acontecendo somente nela faz um outro e abre vários navegadores coloca três monitores na frente e perca a sua vida. Porque você pode controlar tudo o que tá acontecendo. Você não precisa mais ficar esperando aqueles 15 em 15 minutos com o Analytics se tinha a gente na mão pra tirar o resultado que acontecia. Agora você sabe aqui. Então fiz a mudança de preço apareceu alguma mudança de preço coloquei uma promoção nova e em 12 vezes é com frete tá aqui. É real time não tem mais desculpa pra dizer que não dá pra fazer. Devices e Deus criou o iPad e a mulher gostou. É impressionante como as mulheres convertem o iPad. Esse aqui é um número que mostra que se vende mais no iPad do que no iPhone. Bacana que você fez aquele aplicativo pra funcionar no iPhone se gastou uma puta nota bom, esquece. Tá se vendendo mais no iPad. Legal você ter ele. Mas se lembra o que tá acontecendo no iPad? Dá uma olhada na venda do iPad. A gente tá falando de 70 mil reais contra 18 mil reais. 342 conversões contra 104 conversões. Será que aquele flash que você colocou passando o carrossel tá abrindo no iPad? Porque ele é gigante, né? Imagina o espaço que ele ocupa. Outro dia eu fui fazer um teste num e-commerce que eu atendo e eu faço isso todo dia. Aliás, porque eu devo criar de problema, né? Porque eu nunca pago a conta no final. E na hora que chegou no final coloquei pra pagar em boleto e não abri o boleto. Falei, pô, problema sério, né? Liguei, mandei um e-mail como resposta chegou. Não, mas provavelmente você usou um navegador que não foi o Internet Explorer. Justo. Se você pensar que Chrome, Firefox já tem mais do que o Internet Explorer e eles barram naturalmente qualquer pop-up, sério mesmo que você vai contar somente com os compradores de Internet Explorer? E isso muda de varejo pra varejo. Há varejos que o Chrome já tá em primeiro lugar. Então, presta atenção nesse detalhe, tá? Eu quero falar de alguns cases. e o cara da da FIT vai ficar bravo. Mas tem um case da Centauro, né? Que é bem legal. São coisinhas pequenas, né? Sempre quando o Real Madrid joga contra o Barcelona, mulheres entendam. Nosso mundo para. Nada é mais importante. Principalmente a sua mãe. E se eles jogam duas vezes seguidas, três vezes seguidas na mesma semana, né? Você tem de aproveitar esse momento pra vender. E foi isso que a gente fez. Então tá aqui um exemplo, né? O Cristiano Ronaldo, o Messi. Isso aqui é o horário do jogo, né? Antes jogo. Isso, o horário do jogo. Isso, pós-jogo. Isso aqui é número de vendas. As pessoas compram no momento do jogo. Por quê? São emotivas. O Messi vai fazer cinco gols. Se eu botar gol do Messi, compre a camisa do Messi, o cara compra. O Messi é o melhor do mundo. Ele é bom. Ele é isso. Eu quero a camisa do Messi. Ótimo. 180 reais durante o jogo. Depois tá mais barato. Emoção. Custa mais caro. O UFC. Eu gosto do UFC. Novamente, mesmo efeito. Na hora que o Anderson tava espancando o cara, olha como o pessoal comprou. Era dois rounds. Eu falava, Anderson, para, deixa aí até o quinto que eu vou vender mais, bicho. Esse aqui é o momento, um dos poucos momentos que eu falo, ok, eu fiz uma coisa boa na vida. Você lembra quando o Ronaldo foi se despedir? Teve aquele jogo que foi em São Paulo que não tinha o mínimo efeito, né? O Ronaldo se despediu em São Paulo. Deveria ser no Rio. Mas, tá aqui o Fred chutando a bola pro gol. Isso não é montagem. Isso aqui foi uma foto que a gente tirou pra falar que a gente tava falando aqui, ó. Camisa da Seleção Brasileira. Hoje é despedida do fenômeno. Compre a camisa da Seleção em 12 vezes. No momento que eu tirei a foto, a bola entrou. Isso é um momento de selo sou foda de qualidade. Vocês nunca... Nunca mais o Ronaldo vai se aposentar e nunca mais eu vou tirar essa foto. A não ser que você fique que nem aquele cara que apresenta agora o Fantástico, né? Que ele ficava antigamente e vai sair o gol. Não vai. Nunca mais. Remarketing. Se vocês não fazem, deveriam estar fazendo. Ano passado eu vim e falei um pouco de remarketing e eu vou falar um pouco mais. Por quê? Aí tá o dinheiro. Você não precisa mais colocar que os consumidores não ouçam. Você não precisa mais colocar 10% agora. Espere ele voltar. O remarketing lembra muito pra mim o Silvio Santos perguntando naquele jogo do milhão tem certeza disso? Porque ele foi embora e você vai apresentar o banner pra ele que faz sentido. Tô explicando rapidamente como é o processo, tá? O usuário navega pelo site, é impactado. A gente sempre fala a gente tá populando a lista. Populando a lista é a repimboca da porafuzeta. É a mesma coisa. O que acontece? A gente escolhe algumas páginas e vai esperar encher de usuário que passou por lá. E eu consigo separar por usuário que passou em TV LED, TV LCD, TV LED 40 polegadas ou o cara que passou no carrinho ou o cara que chegou até o momento de passar do carrinho e saiu na hora do pagamento. E depois o que eu vou fazer? Eu vou separar ele dessa forma. Home, running, tênis. Isso aqui vai dar mil e uma listas diferentes. Não tem problema. O Google facilitou e ele fez um negócio chamado Smart Pixel. porque é do Google, é Smart. E você simplesmente tem de colocar as páginas que você quer. Depois que você colocou, o que vai acontecer? O usuário vai navegar no site. A primeira coisa básica que você pode fazer é saiu do meu site, depois de três minutos que ele saiu, automaticamente, na rede de conteúdo do Google, que domina 92% do mercado, ele vai receber isso aqui. Todo site com 10% off. Logo depois que ele saiu. Não importa o site, normalmente o Google está lá. Mas eu posso fazer coisas muito mais inteligentes, como se ele passou num produto que é o Nike Shox 11, que está esse preço, percebam o preço, 379, eu posso chegar, ele passou pela nossa página, eu falo, olha esse banner. Se ele não converter, eu posso chegar e falar, olha, por que você não pega o modelo 2012 do seu tênis? Eu nunca vi alguém chegando na balada, olha, 2012, modelo novo. Mas, está aí, cara, o 11 para o 12, nunca vi ninguém também que eu não, 2009. Mas o melhor é, olha o preço, 449. Se eu ofereci isso, ele não comprou, eu vou oferecer isso. Porque ele já me informou que esse é o interesse dele. É um tênis, é IMAX. E se a gente continua, a gente vai ver que, agora o que eu faço é, ele passa por 449 no site, mas ele só vai ter o desconto, né, antigamente eu perderia a venda, mas agora não. Agora eu informo para ele do 11, e depois quando ele volta, daí sim ele tem o desconto. Eu só dei o desconto depois. Eu aceitei arriscar um pouco, porque eu sei que eu posso pegar ele de volta. Eu sei que ele não vai para da fit. Brincadeira, eu não sei. Eu espero. Vamos falar de ROI, que é isso que interessa para vocês? Está aqui o resultado, gente. Se você comparar uma campanha normal da rede de conteúdo do Google, você vai aumentar o CTR em 15%. O custo do CPA vai baixar em 37%. A taxa de conversão vai para as alturas, mais de 300%. O ticket médio aumenta, mas esse é o momento bônus no final do ano. O ROI aumenta em 140%. É difícil fazer isso? Não. A tua TI vai sofrer para fazer isso? Não. A maioria dessas plataformas consegue fazer certo. E vale a pena. Só que o mais importante disso é, não é um banner que você vai fazer, não é dois banners, não é três, são centenas de banners que você vai fazer diferente para cada um dos produtos. Esse é o momento que você faz o corte cirúrgico. Eu consegui chegar até o final, não estourei o tempo, é o momento de um outro selo, eu sou foda, de qualidade. Obrigado, pessoal. Valeu. Eu queria começar, você usou duas coisas que eu queria comentar, a questão de criatividade e oportunidade. A gente vê principalmente os pequenos anunciantes de Edwards, eles começam gastando dinheiro sem terem noção de retorno. E você mostrou dois, três exemplos bem simples, o da Centauro com a seleção e tal. Eu queria que você falasse, tipo, a gente é muito criativo para piada, brasileiro faz muita graça, e eu acho que, às vezes, o próprio comerciante peca em deixar a criatividade fluir um pouco na hora de criar um anúncio, de pensar uma oportunidade e tal. Assim, graças a Deus, minha vida mudou quando eu fiz aquele case do da Tecnisa, né? Com gravidez com Zenosa. Graças a Deus, existe colégio estadual, porque a gente aprende as coisas erradas e procura erradas depois. E deu um rói maravilhoso isso. A questão de você experimentar anúncios diferentes ou oportunidades diferentes é que, vamos ser sinceros, mal não vai fazer, né? Você testar, por exemplo, o case da Tecnisa faz mega sentido, porque quem casa, quer casa, então ele vai comprar um apartamento novo, então tem a mulher que está grávida, tem toda a festa de casamento, tem o cara que vai procurar um carro, a parcela do carro, a mesma coisa da parcela de um apartamento. Então, pô, o cara está vendo o BFC, não tem um programa esportivo que você vê hoje que o cara não está vendo, né? Que nem o Gustavo sabiamente falou, você está vendo a televisão, a TV, mas ao mesmo tempo, você está lá tweetando, facebookando, que nem um louco. Se você está fazendo tudo isso, você está mais propenso também a comprar. É só você achar oportunidade para isso. E achar oportunidade para isso, que nem o Donatio também falou, se você não mensurar, você não tem a ideia do que você está fazendo. Já é possível você mensurar tudo. Eu acho que o que eu espero dos varejistas, e alguns fazem isso pra caramba, um é pioneirismo. Aceite, seja pioneiro. Assim, a concorrência não vai ficar mais fácil pra você. A não ser que a Americanas para de vender por algum motivo. Daí fica mais fácil. Dois, o que você realmente vai perder? Faça o teste, coloque um anúncio novo, faça landing pages diferentes, fuja do padrão do que normalmente é. Eu sempre, assim, não é porque eu estou atendendo eles, mas eu gostei muito quando o Carrefour chegou e fez um layout novo pra e-commerce. Da mesma forma que quando a nova chegou e fez algo diferente, o site da nova ficou legal. Então, acho que a gente não pode ficar somente no modelo quadrado que tem, e nem somente também olhando o que a Amazon faz, senão a gente vai ser uma eterna cópia da Amazon. é algo que a gente trabalha bastante na Wine, essa questão do modelo copy and paste não faz tanto sentido. E aí vem o case que você mostrou aí do iPad, e a gente tem exatamente um comportamento bem idêntico lá. Meio a meio de visitas de iPad e iPhone, e o iPad vende muito, sem ter que criar nenhuma macaquice, nenhum aplicativo. Eu acho que às vezes a gente segue algumas modas sem pensar um pouco. Pô, será que o cara acessa o seu site com o seu iPad e vê se ele funciona? Não precisa criar um app, investir uma série de coisas. Vai gastar dinheiro fazendo banner, pô. E o iPad é o computador de barriga, né? Você senta, apoia na barriga, fica lá deitado vendo o negócio. Você só precisa que o seu site funcione lá. Nada mais que isso. E para o seu site funcionar de lá, você não precisa nem de flash. Olha que maravilha, olha que coisa simples que é fazer um site para funcionar. Você só tem de ver se a sua plataforma funciona e vai rodar direito no iPad. Eu entendi que acabou o tempo. Deixa eu só falar o que vai ter agora. Vai ter um site clinic, onde a gente vai falar algumas coisas de search, mas tem uma novidade de última hora. Vai ter uma palestra de 20 minutos um pessoal da Alemanha, se a Bayer é bom, então se é da Alemanha é bom, dos caras que trabalham com o Google Shopping há dois anos e meio, três anos. Então, acho que até o pessoal da tradução instantânea ficou lá. Mas é só depois, né? Então, tá bom. Obrigado. É isso. Mas ele já subiu. Então, se o cara da Alemanha já subiu, você nunca fala para ele que ele está errado. faltam apresentações. Perfeito. Então, como eu sei que estamos em overtime, eu tento ser mais breve como possível. E eu sei que você aprendeu um pouco sobre o Google Shopping hoje. O meu objetivo dentro da apresentação vai ser mostrar o que é feita, o que você pode conseguir de fazer o canal. Então, Product Hub, onde eu sou one of the founders of the company. As Thiago said, we've worked with Google Shopping for around two years right now. We have offices in Berlin, Unique, and Sao Paulo in Dublin, and we have around 120 clients in nine countries so far. We are specialised in optimising the data feed for Google Shopping, and that is really the product we are focusing on. We provide solutions to our clients which are easy to implement and which show a positive return on investment. So we rather focus on the things where the client can make money with. Those are some of the customers we are working with. Especially proud we are that we work with the Otto Group in Germany which is the second largest retailer worldwide. So those are some of the clients where we have established a close collaboration over the last two years. But now enough for Products Up. Let me talk you through a little bit what is feasible with Google Shopping and what you can get out of the channel. So Google was playing around with Google Shopping for around two years right now. So they started and called it Frugal and it was live in the US and the UK and then they put it off again so it was not available anymore. Then they started it again as Google Base and played around with it a little bit. so in our point of view 2010 really marked the turning point. So where in 2010 Google said this is going to be one of our key priorities right now and we're going to focus on the product. So that is what we saw when Google started it also in Germany and when we started working with the product. In 2011 there was another really big important milestone for Google Shopping because Google then started to roll it out internationally and that was where it also started in Brazil like end of the last year. We saw a lot of changes for Google Shopping over the last years and there will of course be additional changes. What is sure in 2012 there will be additional countries where Google Shopping will go live and in terms of the other changes it's always hard to know what Google is up to. so I don't know if some of you already tried to get like a really good response from Google in terms of asking them what they're going to do. It is quite hard even if we have a good relationship to them they don't play with open cards so there are going to be more changes in 2012 for Google Shopping. What we saw over the last two years are two main trends for Google Shopping. So first of all Google increases the flexibility for the merchants so you can add additional attributes you can play around with the products and you can adapt the data feed to the upload in the merchant center really to your online store to the products you are selling. So this flexibility on the one hand is nice but as always in life there is a but. So what does that mean on the other hand? So the flexibility on the other hand brings also complexity so if you can have if you have for one product more than 50 attributes you can play around with and per attribute you perhaps even have additional options so if you have four or five options per attribute then if you do that for a hundred products that might be even I mean this is still feasible and still easy to do but if you go up to I don't know 10,000 100,000 products and you have all those 50 attributes and within the attributes you have additional options and there is a point where we see that our clients they have problems so they have problems to work with all the possibilities they are given by Google and basically they are over asked with all the options they have. So this is nice I mean Google shopping mostly when we started in Germany to work with the product people said yeah Google shopping yeah it's nice to have but should I really invest time in it and should I really work with it so the answer is yes and you should do it also in the Brazilian market what we saw over the last two years is an increase in the shopping in the one box insertions in the natural search so if you have a look at the year 2011 there were 8.7 billion impressions in Germany of Google shopping in the natural search this number even went up from February 11 to January 2012 up to 14.1 billion impressions so it's a huge number a huge number of times where Google shopping is shown in the natural search what is or what makes this traffic even more interesting is that you get it for free so the upload in the merchant center is for free you don't have to pay to be listed in the merchant center and 60 to 70% of the customers you acquire via this channel that is the number from our customers are new customers so you get new customers without paying for them so I guess this is a good reason to invest some time in it and to spend thinking about Google shopping so if you go back and see ok we have a we have a good high amount of traffic but what can I really get out of it in terms of a merchant let me show you some numbers for our clients so our clients do over the 350 million reais per year over Google shopping only via this channel and if you consider a couple of categories for example if you see apparel and accessories there we have an average of 20 million reais per customer in terms of revenue over Google shopping so it's serious business you should really start to work with Google shopping if you're not doing it yet so but as I say there's always a but in order to achieve numbers like that to have 30-20 million reais per year over this channel you have to do your homework you have to work with the channel you have to understand the channel and you have to provide the data in a way that Google can work with it let me show you some examples what we did for our clients this is a mass merchant where we started working with it in around October 2011 so we enriched the attributes we added additional keywords and we continuously updated and improved the data feed so this led to a fact that the revenue increased by more than 300% and the clicks made a huge jump from around 1,000 clicks per day to 7,000 clicks per day so this is what you can get out of this channel if you're treated right another sample is apparel accessories where we started work with the client and within six weeks we increased the revenue by 400% so if you really handle the channel right you have a lot to get out of it so as I know in overtime I'm doing pretty good in time I guess so what should you get out of it? I think it's mainly four points so you have to have a close look at the product at Google Shopping and you have to understand it so that means you have to invest time in terms of resources you have to have someone who really is taking care of this channel on a daily base and really understands everything that is going on in this channel the third thing is be patient so we saw the number of one box insertions for Germany in Brazil the channel is fairly new so the traffic is not that high yet but it will grow so even if you start now working with the channel and you only see I don't know 10 sales per day 20 sales per day perhaps even less don't be disappointed be patient and wait for it the traffic over this channel will grow and what should you get out of it on top of that as I say there will be changes so keep updated and start with the channel as soon as possible because Google likes history so the sooner you start with the channel the better it will be for your results and what we also see is that the competition within the channel of course will increase so if you start right now when the product is still fairly new you will have a good chance to establish yourself as one of the major players for this channel so far so good one thing I have to add so we offer a four week free free of charge trial period so if anyone is interested in that feel happy to contact me and besides that are there any questions? no so then I was faster than the time I had I have still two minutes left on the hour but as we are in overtime yeah what are the main problems people in the face in the private unit the main problems I mean that is something which is of course specific for the merchant so it depends on the data quality of your feed so sometimes it's easy problems like special characters which the merchant center cannot handle so you have to take care that your data feed is clean so those but those are the basics so you have to get it right in order to upload the feed over there and get listed where we kick in is when you come to a level where you work on the quality of your data feed so where you enrich it where you add additional attributes so it is more the let's say the intelligent work which comes after having an established feed and the problem over there we see is that most of the clients they don't really have someone dedicated to the channel so it is someone working in marketing they get the task look upload our feed to Google Google Shopping so and then the person of course don't know exactly what to do is over asked by all the options you have as I explained if you have a merchant who has like 10,000 products and you have to you have like 50 attributes for all those products then of course it is a lot of options a lot of choices you can make so that is hard for this person if they don't work constantly with the channel and if they don't have the knowledge of this channel so basically I would say the biggest problem is that the merchants don't invest in terms of resources so that is one of my advices if you do it internally have someone who takes care about this channel on a regular basis who knows all the changes because as I explained Google changes the product still a lot so it is it's worth the money to invest and have someone who is taking care about the channel because as I explained the clicks are for free so it does make sense yeah ok thank you for the beautiful presentation e o melhor de tudo pessoal é que primeiro agradecer o pessoal da organização que conseguiu encaixar eles para participar e no mínimo tem 30 dias gratuito então mal não faz pessoal um salve de volta para o cara que